Como o faraó tem ficado com as crianças? Como o faraó tem separado as famílias? Como? Uma das maneiras? Escola. Lutero dizia, não envie seus filhos para escolas onde as escrituras não reinam. Por isso, eu sempre, eu sei, pastor, mas exige fé para isso, eu sei. Ou envie seu filho para um colégio cristão, ou faça homeschooling. Pastor, não tem dinheiro, ore. Ele está por enquanto na escola pública ou secular, ore, ore. Ore para que Deus possa prover um milagre, ou para você colocar em uma escola, em um colégio cristão. Mas ore, ore. Não envie. Algumas pessoas nos dizem assim, ah, você quer colocar o seu filho numa bolha? Se você ensinar bem seus filhos, eles saberão se virar com seis anos? Na sala, com um professor ateu, que odeia a sua religião? Você é o bichão, hein, meu? Me ensina aí como é que você está ensinando o seu menino, porque você é o cara. Eu queria ter esse conhecimento, essa pegada que você tem aí. Não acredito nisso, não. É claro que eu estou sendo sarcástico. É óbvio que isso é ridículo. Pedagogicamente falando, isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Principalmente as escolas particulares do Brasil, é um negócio que não faz sentido nenhum. Porque, assim, escola particular, muitos são empresários. E aí você pega, você é um capitalista, pega o seu dinheiro, paga um professor para meter pau em você que é capitalista. Porque é isso que esses professores comunistas dessas escolas fazem. É um negócio que não faz sentido nenhum. É um absurdo. Vou contar algumas coisinhas para você. Algumas coisinhas. Uma menina, uma criança, na escola, ouviu coisas do professor que eu não posso nem falar. Vou contar para vocês aqui. E aí essa menina ficou com curiosidade. Simplesmente curiosidade. Coisas de cunho sexual das mais depravadas na escola. Como a mãe descobriu? Porque você acha que os filhos contam as coisas? Ah, você acha que eles contam tudo, né? Ah, é? Um amiguinho do meu filho um dia estava lá contando que apanhou na escola, sei lá onde. Ah, ele contou para a mãe? Não. Ah, é? Ah, meu filho conta tudo para mim. Hum, entendi. Aí, essa menina começou a pesquisar essas coisas na internet. Foi assim que a mãe descobriu pelo histórico. Sabe? Pode ser que essa menina fique marcada por toda a vida. Pode ser não, ela ficará. Terá que lutar contra isso o resto da vida. O que é uma curiosidade pode virar um vício. Um vício. Um vício. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família, disse Tolstói. As maiores tristezas também. Um vício. Achei. E aí